E aí galera, simbora pra mais uma live Aqui quem tá falando é a cantora Vitória Lopes e banda Realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Simbora gente, fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel Simbora de música Simbora Não existe nada em nossos caminhos Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sim você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Dá pra teia, vão nos aplaudir Mas sem si, não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Vai! Não existe nada em nossos caminhos Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sim você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Dá pra teia, vão nos aplaudir Mas sem si, não dá pra viver Além do que falar Além do que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Mas sem ti, não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Isso é Vitória Lopes Isso é Vitória Lopes Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõem a paixão Tampouco o tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo O amor que sinto por você 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 me chama Teu pronta vez Ah Se me liga Eu já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Simbora Thaiso Simbora Thaiso Simbora Thaiso Simbora Thaiso Que sinto por você Você me chama, tô pronta a ver me usar Se me liga eu já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Que te desejo, você Simbora de braga! Simbora de braga! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei teu celular, vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem, meus olhos sem cheirão de lágrimas E agora eu tô num bebo sem saída, porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que você faz, em breve eu que vou rir da tua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou Você acabou de me perder E agora eu tô num bebo sem saída, porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que você faz, em breve eu que vou rir da tua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou Você acabou de me perder Você acabou de me perder Simbora Quando me lembro do teu beijo bate a saudade Desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar E te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais E perder você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Com a minha dor Pelo teu amor Quando me lembro do teu beijo bate a saudade Desespero não dá mais Desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar E te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais Sofrer você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Com a minha dor Pelo teu amor Realização, governo do estado do Pará Juntamente com a fundação cultural do Pará E sua vitória, óbvio e banda, se bora! Vai, vai! O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei em existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou longe Nunca pensei Que eu pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo, amor O amor Escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão não pensei Existir algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que eu pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Me veio uma grande paixão Eu te amo Meu primeiro amor Amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Me veio uma grande paixão Eu te amo Amor Toda vez que eu te vejo Passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Vai meu coração Não brinca Não brinca mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor De noite eu penso em você Mas você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou o grande amor Da tua vida Sempre vou te amar Minha felicidade Minha felicidade é você Simbora 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 Minha felicidade Meu coração sofre de amor O meu coração sofre de amor De noite eu penso em você Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou o grande amor da tua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Simbora minha banda Isso é Vitória Lopes e Banda e na guitarra Eu tenho Thaiso Na percussão eu tenho Adriano E aqui meu Aestro Jackson Gente é um prazer enorme estar aqui novamente Fazer essas lives pra você Espero que você aí em casa esteja gostando Usem máscara, álcool em gel Me sigam no Instagram Arroba Vitória Lopes Cantora Simbora de música Que não pode parar Simbora de arrojar Vai Tua luz, tua cor brilham mais que o sol Os teus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse te daria as estrelas Mais o céu Mas eu não posso Ou não vá Vou te amar Meu anjo O coração Que bate por você Meu anjo Lindo Se ama ou maior Me diga Só tens em duas mãos minha vida Eu te provo esse amor Eu te provo esse amor Cada vez mais Me diga Eu te provo esse amor Eu te provo esse amor Anjo lindo meu Anjo de amor Vou te amar Vou te amar Meu anjo lindo Vou te ficar Desvendo o céu Desvendo o mar Só pra te encontrar Só pra te encontrar Nesse momento Não Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Meu anjo lindo Volte Fica Aqui perto de mim Aqui perto de mim Aqui perto de mim Aqui perto de mim Tudo do teu lençol Se é bom demais Na noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Mas Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Teu corpo nu Me fez esculpir Teu corpo nu Teu corpo nu Me fez esculpir Agora somos um só E um só coração Tudo aconteceu E só um sonho acorde Hoje sou o sol Com um dos planos de amor E nele sonho com você E nele sonho com você Na noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em Ai, ai Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só E um só coração Tudo aconteceu Foi só um sonho acordei Hoje sou o sol Como um dos planos de amor E nele sonho com você E nele sonho com você Me deitei sonho com você E nele sonho com você E nele sonho com você Armas que tenho Armas que tenho Pra te enfeitiçar Se deixar louco por mim Você é minha presa Como um louva Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como presa Eu vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar tua boca Sinta o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço Amor só pra você Eu danço Se embora, se embora Esse é o Vitória Lopes e Banda Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como um louva Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como presa Eu vou Vem, olhe pra mim Vou beijar tua boca Sinta o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Depois de tanto tempo, eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, e nada é tão ruim Você é a minha vida, e ele é meu tudo Você é o que eu preciso, e ele é meu mundo Sou feliz desse jeito, não é só por Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele, namorando com você Eu amo ele e você Depois de tanto tempo, eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, e nada é tão ruim Você é a minha vida, e ele é meu tudo Você é o que eu preciso, e ele é meu mundo Sou feliz desse jeito, não é só por Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Casada com ele, namorando com você Não me peça pra parar Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Namorando com Eu amo ele e você Eu amo ele e você E aí galera Fiquem em casa Usem máscara, álcool em gel Gente, se embora Realização, governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Já disse que é um prazer estar aqui novamente Me sigam no Instagram Arroba Vitória Lopes e banda Se embora Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Senão, bichão Se embora Se embora E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Me dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei E mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Eu não E tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Vê Menos você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Todo mundo Todo mundo Menos você Obrigado gente Até a próxima Realização do governo do estado do Pará Através da fundação cultural do Pará Fica em casa com máscara E álcool em gel, viu? Isso foi Vitória Lopes e Banda E todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê todo mundo Menos você Obrigado